Salve, 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 rapaziada! Muito bom dia, tudo certo com vocês? Fazendo um comentário breve, cara, que jogaço! Fluminense Internacional numa semifinal de Libertadores. Acho que de alguma maneira tá sendo até melhor do que aquele Atlético Palmeiras, que foi outro jogaço. Quando não é com o Atlético, eu adoro confrontos de times brasileiros em Libertadores. O jogo tá no intervalo agora. Rapaziada, vamos falar sobre esse Atletiba, cara? E eu acho que o assunto Libertadores vai entrar nesse Atletiba. Porque eu quero tocar na ferida. Eu sempre falo pra vocês que eu sinto que esse Atlético vive um processo de reformulação. Pelo protagonismo dos jogadores que vem assumindo, pelos jogadores que chegaram no meio de temporada, por uma nova maneira de se jogar. Isso tudo, pra mim, não deixe de ser uma novidade. E por ser uma novidade, eu acho que o clube, como um todo, ele tá se readaptando. Se reentendendo, se redescobrindo. Ao jogar com bola, ao ser ofensivo, ao atacar mais do que defender. A ter novas peças nesses cenários. A pele esquiva, o cacá. O protagonismo de um canóbio, a importância de um coelho. Eu zero vou mudar de opinião em relação a esse momento de reformulação. Mas esse momento de reformulação, que eu vou incluir até o Wesley nesse momento, ele teve um episódio que foi triste, que foi duro, que foi até traumático. Que foi a eliminação pro Bolívar na Libertadores. E qual foi o desenho da eliminação pro jogo contra o Bolívar? Esquece o jogo fora de casa. Vamos falar sobre o jogo em casa. O Atlético com responsabilidade de passar. Qualquer coisa que acontecesse com o Atlético, ao não ser se classificar, seria vergonhoso. O Atlético encarando um time pior, e tendo essa responsabilidade, basicamente, do ataque contra a defesa. Eu nem sei se vai ser assim no clássico. Eu acho que nem foi totalmente assim no jogo contra o Bolívar também. Acho que a gente foi incomodado pelo Bolívar. Acho que o Bolívar avançou. Mas a gente tendo que chegar ao gol dos caras e construir uma vantagem contra um time pior que o nosso. E o Atlético, ele falhou nesse momento. E se você parar pra pensar, o grande ponto de crítica que existe em relação ao trabalho do Wesley Carvalho, ou em relação a esses últimos meses de Atlético, é muito mais quando o Atlético enfrenta times ruins do que quando o Atlético enfrenta times bons. A gente ganha de Flamengo. A gente ganha do Internacional. A gente ganha de um Cuiabá que vinha passando carro em todo mundo. Então, assim, quando o Atlético sobe o sarrafo, eu acho que ele dá até algumas boas respostas. E consideráveis boas respostas. Mas quando o Atlético enfrenta times mais fracos, não vou falar que ele sofre. Porque, por exemplo, quem é a zona de rebaixamento hoje? Coxa, a gente ganha do Coxa. Vasco, a gente ganha do... O Vasco não tá mais, né? Mas a gente ganha do Vasco, a gente ganha do Bahia, enfim, a gente ganha da galera. Mas eu acho que é um Atlético que ele pode ser ainda mais dominante contra times mais fracos. Jogar contra times mais fracos não tem que ser uma burocracia tão grande. Não tem que ser um desafio tão grande. E como fazer com que jogos contra times mais fracos não sejam essa burocracia tão grande? Primeiro de tudo, e acho que mais importante, se impondo. Não vai ser fácil se impor contra o Coxa. Pelo clima bélico, pelos desfalques que a gente tem. Mas se a gente quer sair vitorioso no Couto Pereira, a gente vai precisar se impor. E ah, Thiago, o que é se impor? Cara, talvez não tenha uma explicaçãozinha. Mas é fazer com que sua ideia de jogo seja melhor executada do que a ideia de jogo do adversário. E se tu me perguntar qual é a ideia de jogo do adversário, eu não sei, tá? Porque pra mim, que até parou pra analisar esse Curitiba, é um Curitiba que é um grande nada. Mas é um atlético que sabe o que que é. Um atlético que sabe o que que é atacar, que usa bastante os lados do campo, que tem uma saída extremamente bem apoiada, com vários jogadores tentando atrair o adversário pra atacar o espaço em transição. Um atlético que joga, quando joga contra bloco baixo, os jogadores da amplitude atacando o centro pra gerar mais volume na área. Os jogadores de uma faixa central baixando pra construir. Quando um meia baixa, outro ataca. O atlético tem uma ideia clara. Então, se a gente consegue executar bem essa ideia clara durante o jogo, eu acho que, de alguma maneira, o atlético, ele tá se impondo. Eu acho que, de alguma maneira, o atlético, ele tá se colocando numa posição acima do adversário. E acho que esse é o primeiro passo pra ganhar. Porque, por exemplo, contra o Bolívar, e eu tô realmente fazendo essa comparação, foi um jogo onde eu não acho que a ideia aconteceu. Os gols do atlético saíram porque o atlético era melhor, porque o atlético tinha um mínimo de ímpeto. Mas eu não vi o atlético se impondo. E detalhe, o atlético poderia se classificar até não se impondo. Mas a gente acredita que o trabalho que vem sendo feito, ele tem um potencial de quê? Um potencial de crescer. Um potencial de evoluir. Aí, quando você pega uma verdadeira guerra contra o seu maior rival, que tá desesperado, que tá numa posição de merda no campeonato, sendo humilhado por todo mundo, e ele vem nesse clima bélico contra você, que também é ganhar ou ganhar, não vejo a cabeça do Curitiba de outra maneira pra enfrentar o atlético, bate um sentimento assim de... Cara, talvez seja um jogo que possa nos ensinar muito. Porque, de qualquer maneira, eu acredito que o atlético tem total potencial pra ganhar dos caras. Total potencial. O atlético, com todos os desfalques que tem, desfalques grandes, Vitor Roque, Vitor Bueno, é um atlético absurdamente melhor que o Curitiba. Mas, é o que eu falo pra vocês sempre, papel é papel. Até campo, né? Porque a gente fala que o atlético é o melhor porque ele fez em campo. Mas tem que fazer domingo no gramado do culto. Tem que fazer domingo no gramado do culto. Pra não ficar com mais um em si, né? Ah, e se tivesse passado do Bolívar? E se tivesse ganhado do Curitiba? E se? E se? O atlético tem que cortar os e-sis da lista dele. O atlético tem que botar mais... A gente ganhou do Flamengo. A gente ganhou do Inter. A gente ganhou do Coix. E acho que isso, de alguma maneira, enche esse grupo. Que tá se reconstruindo. Tá se reencontrando dentro de uma ideia de futebol. De confiança. Vocês acham que o atlético não perdeu confiança depois de ser eliminado das competições? Óbvio que perdeu, gente. Mas, assim... Se tem algo que traz confiança novamente no jogo, se tem algo que traz imposição novamente no jogo de futebol, que permite que o seu time consiga se impor, e acho que uma coisa tá muito ligada à outra, confiança e imposição, é vitória. Nenhum remédio é mais potente no futebol do que vitória. Ainda mais vitória num clássico contra seu maior rival, fora de casa, afundando ainda mais o seu rival numa zona de rebaixamento. O atlético sabe a forma. O atlético, ele sabe aonde ele tá em um processo de construção. Então, assim, é só executar. E não que seja fácil, não que seja simples. Mas é necessário. Entende a diferença? É... É aquilo, sei lá. Tô tentando pensar um exemplo de algo que não é fácil, mas é necessário trabalhar. O trabalho de vocês é fácil? Não, mas é necessário. Porque você quer alcançar algo maior. Eu quero que os jogadores do atlético trabalhem. Porque eu acho que se os jogadores do atlético trabalharem bem, a vitória acontece de forma natural. E trabalhar é jogar bola, é lutar, é disputar as bolas, é competir. Mas também é botar a bola no chão, tocar de um lado pro outro. Saber chegar ao gol adversário, criar oportunidades. Pra vocês terem uma ideia, hoje foi mais um jogo que o Curitiba sofreu alguns gols dentro da área contra o São Paulo. O atlético é o quarto time que mais finaliza dentro da área do Campeonato Brasileiro. Isso, assim, são estatísticas bobas. Eu acho que se eu não... Assim, se eu não tô enganando, nos últimos três jogos o Coxa tomou dez gols dentro da área. O que o atlético tem que fazer? Tem que finalizar dentro da área como ele faz todo jogo. Porque é um Coxa que não sabe se proteger nesse sentido. Então, o atlético não vai ter a maior dificuldade pra encontrar uma fórmula onde o Curitiba, ele... Ele vai oferecer a brecha. O Curitiba oferece várias brechas. Mas a cabeça do atlético tem que tá boa pra aproveitar essas brechas também. Valeu, pessoal? Tamo junto é nóis.